Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera eu vim gravar um carro pra vocês, um Argo Mano, esse aqui eu acho que é o Argo mais modificado do Brasil, velho O bagulho é todo feito, tem tudo que dá no carro Vou mostrar tudo pra vocês, vamos ver o que tem de peça no carro, o que tem de diferente disso daqui É um projetinho bem diferenciado, é uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida Eu nunca nem tinha dado de Argo, pra falar bem real pra vocês Agora deu um rolêzinho de passageiro, vamos ver como é que é dirigir o carro depois Acho que vai ser bem interessante, se inscrevam no canal aí todo o vídeo novo São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, montando vários projetos, mostrando vários projetos legais pra vocês Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força E mano, olha que Arguinho, bonito o carro, hein velho Caraca, o carro é bonito E detalhe, é PCD Mas vamos chamar o dono, chega aí, vamos trocar um pouco mais de ideia Vamos falar o que tem nesse carro, qual que são as coisas nele O que que ele fez, porque, velho, não parece PCD estranho não E aí, rapaziada, tudo bom? Suave Ô, conta aí pra gente Primeiro, por que que você comprou o carro? Por que que você falou, mano, eu vou comprar um Argo, é agora? Todo mundo me faz essa pergunta Eu comprei ele mais por estética, porque eu acho que a estética dele é muito linda Você curte o visual do carro, então, essa que era a sua pira Quando eu fui comprar ele, eu não manjava muito de carro, tá ligado? Então, o que que eu fui, na minha cabeça, é estética Entendi E aí, o que o dinheiro dava, pra pegar um zero Você procurou o carro mais bonito que tinha Isso, pra pegar zero Você não quis HB20, você não quis jump, você não quis nada disso, você não quis polo Não O polo, se eu fosse pegar, eu ia pegar o MPI Ah, tá, que é o 1.0 aspirado Isso Ah, não dá, é muito câncer Então, aí eu preferi esse É, acho que eu também prefiro, aí não dá Ah, o que tava na minha cabeça, ou era o polo, ou era esse Aí eu falei, mano, esse o motor é um pouco mais da hora e o visual é bem mais bonito, na minha opinião Não tem rejeição para rejeição Esse aqui é 1.8 1.8, 16 válvulas Quantos cavalos vende de fábrica? Mano, 139 de motor, agora de roda, eu não sei Você não sabe, nunca passou Não sei, nunca passei Mas assim, já acelerou com a galera, obviamente Já, já acelerou Com o que que você anda perto? Eu acho que um carro assim, da hora mesmo, véi Foi um Astra 2.0 Acho que 8 válvulas, tipo assim, de alta, fui embora Você foi embora? Fui embora, de alta Agora de baixa Os Astra já vão comentar tudo aqui Tá, esse Astra tava bichado Não, esse Astra aí não prestava Ué, esse cara é mentiroso Porque os Astra, você tá ligado, né? Os caras são, os caras são embaçados Uai, vamos Ah, agora se tiver mexido aí não dá, mano Eu tenho o meu Astra, pô, o meu Astra tá original Mas o seu é o quê? 16 válvulas? Não, é 8 válvulas Ele vai ser 16 agora Ah, mas eu acho que se for É Vamos montar as TB individual, esse caralho Não, mas eu acho que se só de fazer qualquer coisinha no Astra Não, o meu é original Agora ele é original Ah, ia dar pra É, dá pra brincar Ia dar pra brincar Dá pra brincar, já é uma brincadeirinha da hora Já dá pra brincar Ô, e essas rodinhas, mano? Que furação que é isso? Ah, ha É Você me pegou, mano Essa aqui não é aquela... Não é 4 por 100, né? Essa aqui, essas rodas Você não sabe, né? Não, nego É da TSW, essa roda Só o Center Cap, que é da BBS mesmo Ô, é bonita essas rodas, mano Gostei É que eu mudei a cor, né? Aham Você pegou que cor que era isso aqui? Era Black Piano, velho Matava o carro É, Black Piano com preto Matava Carro preto, cor preto Achava a coisa mais linda Mas eu ia tirar uma foto de dia e eu nem aparecia a roda Entendi É Ah, eu curti pra caramba o desenho dela, é muito bonito Olha que da hora Os biquinhos da Metal... Ah, não Só tampinha da Metal Horse Capinha de pinça De lei De lei É bom pra derreter e grudar tudo Mano, pior que eu nunca tive problema Não, tá ligado, tá ligado A galera não tem problema não É só zoeira Pô, mano Você não pintou o cubo traseiro de vermelho? E vocês estão ligados que, tipo assim Eu não sou o cara mais fã de Fiat da vida Mas, mano Tem uns projetinhos que são da hora Tipo esse carro Tipo o T-Jet que eu gravei Se quiserem ver o vídeo Clique em cima e nos darem uma olhada Tem uns carros que, mano Fica louco, velho Olha que da hora Olha os capos dele aqui embaixo Vamos ver se dá pra... Se a gente consegue ver aqui Olha lá Que da hora Azulinho ali, ó Então, tipo Você... Você gastando dinheiro Você fazendo bagulho da hora Não tem segredo, mano Fica massa Não importa qual carro você pegue Fica a chave, mano O cubo traseiro de vermelho Nunca Nunca De estética Conta pra gente Vamos lá da frente O que que tem no carro A partir da frente aqui Pra gente entender melhor A partir da frente foi pouca coisa Eu fiz o facelift dele Que eu coloquei a grade do 21 O meu é 19 e 20 O arco E aí ele vem com uma bolinha assim Tipo do Palio, sabe? Tô ligado Que é escrito em fit Bem mais bonito assim Mil vezes mais bonito E eu coloquei a linguetinha Aqui da frente é isso Aí eu coloquei o envelopamento aqui Imitando carbono Mas bem cool Mas ficou bem feitinho, mano Tipo você Você vê que Tem dois anos esse adesivo aí É, tá bem Tá... Pro jeito que tá hoje Você deu um passo pra trás Parece carbono É isso que é da hora Tanto gente que eu já enganei Igual as capinhas, velho Quem olha de longe Acha que é, velho Ó, BBS Da hora A sainha também você colocou, né? Coloquei o... É slip lá, né? É É uma sainha de borracha Isso Mas ficou da hora também Dá outra cara no carro Tem saia lateral Pra vender pra esse carro? Mano, tem um cara Que fez o body kit Que ele fez O lip assim Deitado, sabe? Não pra baixo Ele fez o deitado Da lateral e da frente Entendi Fica bonito Mas eu acho que é assim Parece que o carro é mais baixo É, isso realmente Fica mais da hora Essa lanterna Você colocou Você envelopou ela aqui, né? Eu envelopei ela aqui no meio Aqui era branco, né? Ficou bem melhor, mano Só de fazer isso aí Muda, né, velho? Isso que eu acho da hora Dos projetinhos, mano Você mexe pouca coisa E já muda pra caramba A cara do carro Olha que da hora Olha como tá bonita A traseira desse carro Muito louco É, esse ângulo É o que eu mais gosto dele, velho É, realmente Esse ângulo aqui É o mais louco Essas duas pontarias de escape aí Essa roda Aero a roda Esse aero também você colocou, né? Mano, foi o primeiro arco do Brasil a ter aero Eu que inventei junto com o pessoal lá da Personal Parts Mandei essa peça pra São Paulo Fiquei quatro meses sem essa peça aqui Com o carro calvo, mano Engraçado, velho Mas aí fui o primeiro, mano Agora já tem um monte Agora já tem um monte Ele vem fechado assim Sabe? Que não sai Não mostra nem a ponteira Nem nada Entendi Aí ele era fechadão assim E esse ele já é todo cortadinho Com a saída já pra ponteira Legal Ficou massa mesmo Olha como dá Como dá uma diferenciada legal É, o difusor traseiro, velho Faz muita diferença Olha que massa Sim O escape Você tem o que de escapamento aí? Cara Escape full inox 304 Você gastou um largo de escape Quase, velho Um escape full inox Do O catalisador pra frente Pra trás É, pra trás Então tem catalisador ainda Tá com o catalisador original no lugar Tem o catalisador e o coletor original ainda Entendi Pretende fazer ou não? Ah, velho Eu até pretendia Mas é o preço do escape Fazer o coletor Eu tô ligado É caro pra caramba Muito caro, mano O coletor é junto com o catalisador, né? É o coletor Aí depois já sai o catalisador Não dá pra tirar só o catalisador? Ah, dá Dá, velho Só que dava maior trampo Aí ia gastar mais uns mil Tem que desmontar tudo o bagulho e tal Entendi E o carro O carro tem mapa ou não? Tem Remap Tem remap esse carro? Tem remap Nem sabia que tinha remap pra esse carro Que da hora Tem remap Tem... Onde que abre o capô? Aqui, achei Tem remap Só que eu não passei no Dino Já azulzinho Do escape Muito louco, mano Da hora É, tem algum turbo no Brasil? Mano, rodando que eu saiba não Não tem nenhum turbo rodando no Brasil? Rodando 1.0, 1.3 que eu saiba não Entendi 1.8 que eu saiba não 1.8 que eu saiba muito menos Muito menos Já viu alguém montar turbo esse carro no Brasil? Mano, eu tô no grupo do Argo Club Eu perguntei lá umas par de vezes Eu queria muito colocar o turbo aqui Só que ainda bem que eu perguntei pro pessoal antes Que esse carro ia ter muita taxa Então, se eu fosse colocar Eu ia andar, tipo, com 0.3 Então... Pressão de frango Nem compensa por... É, mas assim Como tem taxa Com 0.3 Provavelmente já haveria potência pra caramba Ah, ia vir, né, mano? Mas aqui é aquele medo, né? Entendi Que já teve dois aí Que já teve muito bem Ó, um que trincou o bloco Se eu não me engano E outro que pegou Fogo na fiação Que o cara fez a fiação tudo errado E não sei o que Entendi Agora se tem algum 1.8 rodando Eu desconheço Ser o primeiro a fazer é sempre difícil Ah, é, velho Eu acho que foram um dos primeiros a fazer Por isso que deu o... Que deu o B.O. É, você não vê muito Tipo assim, os Fiat Você não vê muita preparação Nesses carros Nos aspiradinhos Você vê mais nos Vox mesmo, né? Que a galera prepara Sim, é, no Palinho tem No... É, no Palinho tem No Spire tem Isso, no Spire É, isso é verdade Fica da horinha, mano Fica, fica da hora Já mudou bastante o carro, né? Que massa Vem o original com a presilha Olha que massa Olha que louco Se quiser só pegar Tipo, destrava aqui E consegue arrancar o pólo da bateria Muito louco Difícil você ver isso aí Em carro original Assim O cinto vermelho Você colocou, né? Coloquei cinto vermelho Fiz as colunas em preta O teto em preto também Que carro pelado Você sabe como é que vem, né? Teto branco Mas tem carro desse aqui Que vem com teto preto já ou não? Se eu não me engano O HGT E o trekking Vem com o teto preto E a coluna preta Entendi O meu como ele era PCD E a versão dele Não tem Não tinha Mas é o mesmo Colocou adesivo aqui O volante você fez, né? O volante eu fiz Coloquei os pedal shift Tem som O pedal shift Você tem que Passar o chicote Passar o chicote Eu não sabia que cabia assim, não É, é o mesmo volante Do Renegade É o mesmo, se eu não me engano É o mesmo volante Da Compass Da Toro Que massa Do Cronos E agora pra fazer funcionar? Você sabe como é que é? Já tem um Eu vi lá em Osasco Tem uma loja Que os caras fazem Então eu tô esperando Eu voltar pra lá E aí eu vou fazer com o pessoal lá Entendi Ah, se já tem alguém que faz Já é de boa já Sim, é Os caras gravaram no YouTube lá Vou sair de ar diferente, mano Da hora Do jeito que ela fecha e tal Aí eu pintei esse painel todo, né? De preto aqui Isso que eu ia te falar mesmo Eu vi que tá diferente É, eu pintei Você pintou o que cor que era antes? Era prata? Era, tipo esse daqui, ó Tipo esse daqui Só que mais ofuscado, sabe? Nossa, ficou bem melhor assim Aí a parte aí de... Ficou muito louco esse painel todo preto Desse jeito Sim Essa parte aqui de preto Preto, preto Entendi Onde você vai ali com a perna Do câmbio também Todos os detalhes ali Aqui, né? O arquinho Esse aqui é envelopado É, é envelopado Ah, é tudo envelopado Não, esses não Daqui de cima não Dali de baixo é Entendi Ficou massa Ficou massa o cinto vermelho, hein, mano? Ficou bem diferente Dá outra cara, né? Dá outra cara no carro Dá outra cara, bem mais bonito Ah, esse aqui você colocou também, né? Esse apoio de braço Coloquei Não vinha, né? É É, nos manual fica ruim Mas no automático fica perfeito, né? Com apoio de braço central aqui E é da hora que, tipo assim Por você ter comprado esse carro PCD já ganhou dinheiro com o carro também, né? Quanto você pagou nesse carro na época? Ó, se eu não tô enganado Na época, em 19 No final de 2019 Ele tava na concessionária por 62 Aí uns 10 mil a menos, mais ou menos Paguei em torno de 52 mil nele Cara, 52 mil é barato, né? Sim, hoje a FIPE dele já tá É, quanto tá a FIPE dele hoje? Se eu não me engano tá 72 Nossa E se voubear a gente por mais que a FIPE ainda Que da hora Massa que tudo que você gastou no carro Você consegue recuperar ainda Por causa que o carro valorizou e tal Muito louco, mano Muito legal Olha como o painel do carro tá bonito Olha que da hora Massa demais, mano Ô, o projetinho ficou muito, muito legal Olha o espaço traseiro disso daqui Olha a distância que tem pra É, o carro popular, querendo ou não, né? Aham Tem um que tem que ter espaço, né? É, o carro é bem espaçoso Ficou, cara O cinto vermelho mudou o interior do carro Acho que a parte mais massa que você fez Tipo, tudo preto e só Deixou só o cinto vermelho Eu queria colocar no banco, velho Que banco você quer pôr nele? Eu queria colocar a da San Marino lá Um banquinho congelado Ah, tá ligado Preto com as costuras e vermelho Mano, ia ficar filé Só que já tá bom, né? Tá bom É, a gente tem Todo carro tem um limite, né, mano? Tem uma hora que você chega Você gasta uma cotinha nesse E você fala, velho, já deu Já, tá bom Já, vamos pegar outro projeto Vou montar outra coisa Fica nessa Você tá quanto tempo pro carro? Vai fazer dois anos, mano Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos, né? Isso Final de 2019 É, um projetinho totalmente diferente E suspensão, o que você fez nele? Mola JJ Só Só a molinha? Só, abaixou um palmo Ficou bom? Nossa Eu coloquei com dois mil km no carro A mola e a roda E tá com quantos mil agora? 26 E tá perfeito a suspensão? Até hoje nada Da hora Tem muita gente que dá BO Ainda mais com o Argo da JJ Mas comigo eu nunca tive problema Ah, legal Que massa Muito bom, mano Liga ele aí pra gente Vamos ouvir o ronco de escalamento Ah, você quer ouvir do motor também? Não, pode, pode fechar Certeza? Então vai, então deixa aberto Já que você insiste Liga lá, vamos ouvir Tá dando no etanol? Dá pra sentir o cheiro Cheirinho da maldade Você tá ligado Muito louco, velho Muito louco Projetinho diferente aí É massa a gente ver Que tipo, a galera Compre carros diferentes E monte coisas diferentes Se todo mundo montasse Projeto igual Se todo mundo fizesse a mesma coisa Fala assim Pô, mano Por que o cara não comprou um Up? Por que o cara não comprou um Polo? É Turbo? Não sei o que, mano Já tem de todo tipo Tem de todo tipo, exatamente Isso aqui é um negócio diferente É um negócio que ninguém fez É uma coisa Que o cara pegou o carro O carro que ele teve a oportunidade de pegar Na hora que ele teve a oportunidade de pegar E montou o projeto em cima dele Do jeito que ele podia montar Ficou muito louco, velho Ficou muito louco Tem farol pra trocar desse carro? Como assim farol? Tem tipo, tem um farol Algum farol com 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 DRL Sei lá Eu acho esse o mais top que tem Porque ele já vem embutido O DRL E ele vem com fundo preto, mano Ah, tá Todo mundo me pergunta Se eu coloquei isso aqui, velho Liga lá Vamos ver como é que fica Ó, acho que só de Aí Ah, lá, tá ligado É legal mesmo, hein Quer ver? E ele já veio o original no seu carro? É original Legal É, já tava Deu pra ver já É Legal Bem da hora mesmo Parabéns pelo projetinho, mano Pô, valeu Você curta bastante o carro aí É nóis Te dê só alegrias É, é isso aí, cara Cada um monta um projeto Que acha que é da hora Esse carrinho ficou bem legal O carro ficou bonito Vamos ver se o carro é legal de andar Vai ter vídeo pra vocês Então se inscrevam aí Deixa o like pra dar aquela força São três dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Montando vários projetos de carros legais Então se inscrevam aí Deixa o like Pra dar aquela força Valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo